Olá, interrompemos a nossa programação para votar ao vivo ao Palácio do Planalto. Nós vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre o lançamento do programa BNDES Giro. A primeira jornalista a perguntar é a Carla Araújo, do Estadão. Oi, bom dia, ministro. Oi, Carla. Tudo bem? Eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor a questão da taxa de juros da nova linha, que o 1,5, você falou que queria saber para que linhas, enfim, um pouquinho melhor os detalhes. Por favor, obrigada. Vamos lá. A linha tem um custo do BNDES, que foi reduzido, inclusive, conforme a tabela. Deixa eu só pegar aqui para repetir. 1,5. Exatamente. Então, o spread do BNDES está reduzido de 2,1 para 1,5. E, dependendo do porte da empresa, vai ser TJLP para micro e pequena, portanto, TJLP mais 1,5. No caso de média empresa, vai ser 50% TJLP, 50% Selic mais 1,5. E, grande empresa, custo de captação do BNDES em mercado. Então, esse é o custo da linha. Além desse custo, os bancos, o agente financeiro é o termo que o BNDES usa, os bancos acrescentam o custo do risco de crédito, do custo do tomador, que vai variar dependendo da empresa, dependendo do banco e dependendo do tamanho da empresa. Então, esse número a gente não tem como divulgar. Mas o que nós fizemos foi, digamos assim, uma pesquisa com alguns bancos, que nos apontaram que o custo total da linha, já considerando o do BNDES, o spread do agente financeiro e tudo, deve ficar em torno de 1,5% ao mês. O custo, digamos, em termos técnicos, seria o custo modal. Alguns vão pagar mais, outros menos, mas em torno de 1,5% seria o custo final dessa linha para o tomador. Eu acho que é melhor a gente informar o custo final, quanto é que custa para o cidadão. O cidadão lá que entrar nesse financiamento vai pagar aproximadamente 1,5% ao mês, que daria 19% ao ano, que, digamos, significa uma redução em torno de 30% em relação às linhas tradicionais que os bancos disponibilizam. Edna Simão, do Valor Econômico. Oi, ministra aqui, Edna Simão. Eu estou com uma dúvida aqui. Porque durante os discursos e tudo, se falou em uma nova linha, mas não é uma nova linha. Isso é uma linha que vocês já anunciaram no final do ano passado e que agora vocês estão simplificando o acesso a essa linha. É isso? Eu não posso chamar de nova linha. É uma nova linha porque aquela linha antiga foi descontinuada. ela era uma linha operacionalmente diferente, era manual e aqueles recursos já foram esgotados. Então, aqui nós estamos lançando um novo recurso, uma nova sistemática e novas condições financeiras. Então, é uma nova linha. Não é uma linha, porque no final do ano passado parece que foi lançada uma linha para micro e pequena empresa. Aí fala assim, estão anunciando a mesma coisa de novo? Não é a mesma coisa de novo. Aquele lá era o Progeren, esse aqui agora é o BNDES Giro, que é tudo diferente. Então, você pode... Tudo é crédito, tudo é crédito. Mas aqui nós estamos falando de condições totalmente novas e melhoradas, tanto do ponto de vista operacional, quanto das condições de financiamento e o volume novo de recursos sendo disponibilizado de 20 bilhões. E eu queria saber, por exemplo, essa redução do spread, isso vai implicar em algum custo, algum subsídio do governo para esse spread ser menor? Se os outros bancos já deram alguma sinalização de que também vão reduzir o spread? E queria ver, diante dessa discussão toda com relação a retornos de funding do BNDES, tanto para o Tesouro, tanto para o FAT, de onde vai sair esses 20 bilhões? Tem esse 20 bilhões? De onde sairiam esses recursos? Bom, primeiro, os outros bancos também estão reduzindo o spread. Evidentemente que isso não pode ser combinado, porque seria a formação de cartel. Então, cada banco vai ter a sua decisão individual de como reduzir o spread. A outra questão que você coloca é a fonte desse recurso. Bom, a fonte desse recurso é recurso que o BNDES tem hoje disponível em caixa. Então, são recursos já disponibilizados, que não terá nenhum tipo de subsídio adicional do Tesouro. Então, são linhas que o BNDES vai oferecer com recursos que estão lá disponibilizados e em caixa e sem nenhum tipo de subsídio direto do governo. Salvo, é claro, a diferença de taxas entre a TJLP e o custo de captação do Tesouro. Mas aí, digamos, é uma questão que tem a ver com a fonte dos recursos que o BNDES já tem. Simone Iglesias, da Bloomberg. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Eu tenho uma questão com relação à liberação do PIS-BASEP. Eu gostaria de saber, com relação a esses recursos, qual é a origem de onde eles vêm? E também eu tenho uma dúvida com relação ao Refis, que ainda não foi enviado para o Congresso, mas está sendo discutido pela equipe econômica. Então, eu queria saber qual é a perspectiva disso ser encaminhado, esse texto alternativo para a Câmara votar. Obrigada. Bom, a origem dos recursos do PIS-BASEP são recursos que foram recolhidos em nome dessas pessoas e estão depositados, esses recursos estão depositados no fundo do PIS-BASEP, que é administrado pelo próprio BNDES e, em parte, pelo Banco do Brasil e a Caixa. Então, esses recursos estão lá. Até 1988, as contribuições para o PIS e para o PASEP, lembrando, o PIS para o setor privado e o PASEP para o setor público, eram feitas contribuições individuais em cada conta de cada pessoa, exatamente como é hoje o FGTS. Então, esses recursos, quando veio a Constituição de 1988, foi criado o FAT. E, então, essas contribuições passaram a ser vinculadas ao FAT. E, portanto, hoje financiam o seguro-desemprego, o abono salarial, essas coisas que também já são conhecidas. Então, houve essa mudança e esse dinheiro ficou lá travado. E haviam regras que eles podiam tirar com mais de 70 anos, quando a pessoa se aposenta, com alguns casos de doenças e tal, haviam essas regras. Nós estamos facilitando as regras, reduzindo a idade, facilitando através do depósito automático na conta e, principalmente, através da divulgação para as pessoas saberem que têm esses recursos que podem retirá-los. e esperamos, com isso, injetar 16 bilhões de reais na economia ainda nos próximos quatro, cinco meses. Repete, por favor. Maia Lee Prado, da Folha de São Paulo. Oi, eu gostaria de saber quanto que, atualmente, falando ainda das linhas para pequenas e médias empresas, quanto que é, anualmente, direcionado para as pequenas e médias pelo BNDES, para a gente ter uma ideia do que significam esses 20 bi. Tinha um dado de uma matéria de alguns meses atrás falando em 4 bi. Eu queria saber se é mais ou menos essa a ordem. E, outra pergunta, eu queria saber... PIS-PASEP, ministro, o senhor falou em 0,25% do PIB, é isso? É, 16 bilhões, aproximadamente, 0,25%. Gerando sua dúvida, rapidamente, esses quatro BIC que você tem em mente, eles se referem exclusivamente a essa linha que acaba de ser exaurida do Progeren. E é por isso que você tem esses... Só, exclusivamente, quando a micro, pequena e média usa essa linha, ou usava essa linha Progeren, é que ela estava contabilizada nesses 4 bi. O saldo total neste primeiro semestre de 2017, que nós apresentamos relativos às micro, pequenas e médias, é de 13,3 bilhões de desembolsos. É, no conjunto, no conjunto geral da participação das micro, pequenas e médias, das MPMEs, dentro do conjunto maior de desembolsos, que foi da ordem de 33,5 bilhões para o banco como um todo. Deixa só, presidente, só um esclarecimento. A linha que nós estamos lançando agora é só de giro. É só de giro. Então, se você comparar só o giro, era 4 bi por ano, aí estamos colocando para ir para 20. Quando você considera todo o desembolso do BNDES, era 13 bi por semestre, dá 26 por ano. Mas aí conta a máquina, equipamento, inovação, investimento, tudo. Ministro, está certo. Quer comparando 4 com 20 ou comparando 26 para o conjunto das MPMEs com 20, o salto é bastante significativo. E nós estamos preocupados, diga-se passagem, menos em que apareça como um número retombante e mais pela necessidade que vários estudos, inclusive o documento da CEMEC, do Centro de Estudos de Mercados e Capitais, capitaneados pelo professor Roca, apontam de necessidade imediata de irrigação de crédito, como nós apresentamos, ao fim desse período de crise de contração creditícia. É essa necessidade que é o objeto do nosso atendimento. Só para esclarecer essa parte, então, é de 4 para 20, BNDES e Giro. Ou seja, recursos novos são 20 bilhões. 4 bilhões era lá no passado e agora 20 bilhões. Isso é recurso novo. Sistemática nova. Porque, assim, para a pequena empresa, isso é importante. Às vezes, as pessoas não têm percepção do quanto isso é importante. Para a pequena empresa, e você vê o seguinte, a pequena empresa, ela prefere tomar um crédito mais caro, que sai mais rápido, do que esperar por um crédito mais barato. Então, sim, quando a gente está colocando que esse crédito vai ser um crédito rápido, isso muda completamente a situação das empresas. Então, os bancos já vão fazer, já fizeram, aliás, avaliação de limite de crédito. Então, já sabe mais ou menos quanto cada empresa vai poder tomar. Isso vai ser disponibilizado no limite de crédito da empresa, de modo automático. O sujeito vai contratar isso pelo aplicativo. Então, sim, é um crédito não só barato, comparado com as condições normais do país, mas é um crédito rápido, que vai chegar na hora que a empresa precisa. E isso faz toda a diferença. O Ricardo quer complementar. Eu vou dar o tom operacional, porque a mexida parece pequena, mas ela foi essencial, foi isso que deu o trabalho para construir a linha. O BNDES já autorizou seus agentes financeiros a contratar, ou seja, na ponta, o agente financeiro não tem dúvida que essa linha está contratada, e o BNDES aprova em três segundos. Eu vou até repetir, porque eu andei falando que eram dois dias lá atrás, e isso me surpreendeu ao longo desse último ano. São três segundos. É máquina a máquina. Então, o agente financeiro tem a segurança que o crédito já está contratado, ele pode contratar, e que vai ser liberado um dia após a aprovação do banco, que se dá em três segundos. Esse mecanismo faz com que essa linha mais barata entre, possa entrar na meta do gerente do banco. Porque ele, lá na ponta, ele sabe que já está autorizado a fazer. Então, isso faz toda a diferença para esse universo de pequena e média empresa. Manuela Borges, da TV CNT. Bom dia, ministro, presidente do BNDES. Primeiro, eu queria saber, esse dinheiro já vai estar disponível a partir de quando para o micro e pequeno empresário poder acessar? Quantas empresas micro e pequenas devem ser beneficiadas? E para o ministro Diogo, a gente teve a coletiva da Caixa Econômica Federal dizendo que o dinheiro que deixou de ser sacado no FGTS eram valores inferiores a mil reais. E parece que, como o presidente disse, os valores do PIS, PASEP, giram em torno de mil reais. Por que os senhores acham que vai ter procura agora por esses valores? Sendo que no FGTS muita gente deixou de sacar porque eram valores considerados pequenos pelo governo. Obrigada. Primeiro lugar, o dia de disparo, que é o dia 28 de agosto, portanto, segunda-feira próxima. Nós fizemos esse anúncio com alguma antecedência, não só porque os sistemas já estão preparados, prontos, testados, mas também para que o sistema privado repercuta essa notícia e, a partir de próxima segunda-feira, a gente comece a recepcionar essas demandas. Quanto atingiremos, difícil de a gente prever neste momento, tendo em vista que podemos nos surpreender positivamente. Mas eu vou arriscar um número aqui para que a imprensa tenha apenas uma base de raciocínio, sem isso significar uma estimativa prévia de acesso. Eu vou falar em 200 mil clientes dentro desse processo. Se nós atingirmos esses 200 mil clientes e se o ticket for da ordem de 100 mil reais por cliente, se as minhas contas não estiverem erradas, a gente atinge uma meta de 20 bilhões. Os dois números são razoáveis, porque o banco hoje já maneja um número superior a 200 mil clientes micro, pequenos e médios, indiretamente, naquelas várias linhas que compõem os tais 26 bilhões por ano. Então, vocês vejam que os números que eu estou aqui especulando não são muito distintos dos números atuais. Um número superior a 200 mil clientes com um ticket médio da ordem de uns 100 mil reais. Nós estamos animados, no entanto, que se essa primavera econômica brasileira, tal como os IPs que estão aqui nessa praça monumental, florescerem como os IPs amarelos, nós vamos ter que arrumar mais dinheiro no caixa e vamos conseguir dar esse atendimento a que até supere essa meta. A questão dos valores, é preciso lembrar o seguinte, o valor médio é 1.200 reais. A maioria dos costistas possui menos que 750. Agora, aqui é um público diferente do público do FGTS. Aqui é um público mais idoso, digamos, que em muitos casos já está aposentado. Então, nós acreditamos que esse público tem mais atenção, mais interesse para ir buscar esses valores. até porque, quando você compara relativamente, isso pode significar um percentual muito grande em relação à renda que ele tem. A outra coisa é o seguinte, não é verdade que ficou dinheiro sobrando na caixa. Na verdade, nós tínhamos uma estimativa inicial de 35 bilhões, depois fomos para 39 bilhões e, no final, saiu 44 bilhões. Então, as pessoas não deixaram de buscar o dinheiro do FGTS, não. Pelo contrário, foram até muito além daquilo que nós imaginávamos. E também, é claro, quando eu digo que a média é 1.200, quer dizer, tem muita gente que tem muito mais que 1.200. Então, nós não temos dúvida de que haverá uma busca por esse recurso. Além disso, nós faremos, no caso das pessoas que têm conta, o depósito automático na conta. Então, isso já facilita muito a vida das pessoas. O último jornalista é o Guilherme Mazui, do G1. Muito bem, ministro Diogo. A gente queria mais detalhes sobre o saque do PIS-PASEP, sobre o calendário, como ele vai funcionar, quando começa, como as pessoas vão ser informadas e como que o governo vai fazer, como tem um público idoso, para o saque das pessoas que não têm condições de se locomover, por exemplo, não têm condições de sair de casa. Bom, tudo isso vai ser divulgado. O calendário, Marcos, será divulgado a partir de... Isso. O calendário será divulgado até o dia 15 do próximo mês. Nós faremos campanhas de divulgação, rádio, TV, mídia impressa, digital. Então, isso será objeto de um esforço de comunicação para o qual eu peço o apoio de todos vocês, de todos os meios para que divulguem isso para as pessoas. É um momento em que as pessoas estão necessitando desses recursos por vários motivos, em consequências da crise econômica. E, então, esse esforço de divulgação será feito. E o calendário será divulgado, então, até o dia 15 do próximo mês. Seguirá a mesma sistemática das datas de aniversários que nós usamos no FGTS. E, então, dentro de pouco tempo, nós estaremos aqui de novo para divulgar esse calendário. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado. Bom dia a todos. Encerrada coletiva. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva sobre o lançamento do programa BNDES Giro. O BNDES Giro vai simplificar e agilizar pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Os beneficiários vão ter a resposta em segundos. O governo espera, com isso, acrescentar 20 bilhões de reais em novos financiamentos até agosto de 2018. Durante a coletiva, também foi explicada a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer durante o lançamento do BNDES Giro, que autoriza o saque do PIS-PASEP das contas inativas, como foi feito com o FGTS. Vão poder sacar homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Os saques devem injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.